Eu sou Taxilson Wallison, eu que vou comandar a economia agora. Todas essas lanças e escudos, fiquem cientes que vão ser taxados. Vamos taxar as flechas para prevenir acidentes. Vamos taxar o fogo para prevenir incêndios. Vamos taxar os cavalos, pois emitem muito CO2 do peido. Vamos taxar as fezes do cavalo para as pessoas que vendem para adubo. Vamos taxar a ração da galinha da mãe de vocês. Faça um L. Então, pessoal, você viu nessa semana que o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além dele agarrar o posto de pior prefeito que a cidade de São Paulo já teve, ele é o pior prefeito que a cidade de São Paulo já teve. Inclusive, ele havia pegado esse posto de Celso Pitta. Se bem que quando o Celso Pitta era prefeito, não estava aqui, mas, bom, mesmo assim, o cara hoje corre o risco de pegar o posto de pior ministro da Fazenda que o Brasil já teve. É o pior de todos. Mas, inclusive, isso aí vai de encontro à minha opinião de que esse governo Mula é o último, certo? É o último. Creio que fisicamente o Lula também não teria condições para disputar uma reeleição. Inclusive, com base nisso aí, as pessoas estão levantando teorias da conspiração, falando que quando ele aparece em público, colocam sósias, colocam clones e tudo mais, porque, em uma aparição, o cara está magro pra cacete, parece que havia saído lá da Somália. Em outra, o cara está gordinho, em outra está com uma cara toda enrugada pra caramba. Ok, está certo que ele é velho, mas, em outras aparições, o cara está com uma cara um pouco mais limpa. Então, por isso aí que o pessoal está comentando, cara, o pessoal está mobilizando sósias para representar o Lula. É se bem que, mesmo assim, cara, como eu havia acabado de falar, o Lula não tem condições físicas para disputar uma reeleição. E quando isso acontecer, quando ele cair fora, o PT já era, cara. O PT nunca vai ser, ele nunca vai eleger mais um novo presidente, certo? Eu creio que isso aí vai acontecer. Até porque o maior representante, como todo mundo sabe também, é o Lula. No caso da direita, você até pode pegar que, ah, ok, o Jair Bolsonaro é o maior representante da ideologia aqui no Brasil, mas, quando ele incumbe gente para ser eleita, geralmente a pessoa consegue justamente ser eleita. É tipo o que aconteceu aqui em São Paulo, no caso do Tarcísio de Freitas. Aí, então, tá. Aí você pegou que essa semana aí rolaram memes pra caramba, zoações pra caramba pra cima da darde. E, claro, que esse tipo de coisa vem incomodando o pessoal da Globo News. Bom, o pessoal do Grupo Globo, né, em questão. Então, né, eu não sei se vocês notaram também, mas fazendo uma comparação com o canal principal, com a Globo, que evidentemente é da TV aberta, com a Globo News, que é da TV paga, a Globo News, ela deixa com que os seus, entre aspas, jornalistas, né, se sintam mais à vontade pra propagar, pra explanar pra todo mundo a sua ideologia política. Tem muita gente ali que você pode colocar tranquilamente como um lulista ferrenho, como é o caso da Daniela Lima. Ela é tão lulista ferrenha que teve gente lá, bom, enquanto ela tava conversando com outros jornalistas, né, dando um pito nela pra justamente ela se comportar pra conter a sua tietagem. Inclusive, quem havia feito isso aí havia sido o Fernando Gabeira, que é de esquerda, certo? Aí você pega que, em relação aos memes e zoações pra cima da Haddad, né, o Valdo Cruz, que é um senhor já, eu acho que se bobear, ele tem uns 70 anos já, né, ó, aí você saca como é que o cara é mais experiente como dançarino de frevo do que como comentarista político. É isso! É isso! E vivi que se vire pra enquadrar o Valdo, pra ele aparecer. Ah, Valdo não vai cair, pelo amor de Deus. O Valdo, gente, vocês não tem noção como ele é bagunceiro, mas ele tá no espírito de carnaval, tô só vendo todo mundo gargalhando aqui. Não, acho que o termo certo não seria experiente, mas sim, a sua expertise, né, mais como dançarino de frevo do que como comentarista político. O cara falou que diante de todos esses memes e zoações pra cima da maldade, né, tais pessoas que haviam feito tudo isso deveriam ser responsabilizadas, deveriam, de qualquer forma, a prática de você fazer meme deveria ser regulamentada, ou seja, censura. O cara é o fascista como a gente já poderia esperar de esquerdista, e nesse caso aí ele havia tomado uma oposição do Merval Pereira, que também é de esquerda. O Merval, obviamente, escutou isso aí ao vivo, né, comentou que, cara, aí já é demais. Aí já é demais até porque o Merval, apesar de tudo, ele sabe muito bem que o brasileiro, ele tem essa graça de fazer brincadeirinha, de agir com humor mesmo na desgraça. Eu vou passar o vídeo aqui pra vocês, pra vocês entenderem como é que o Valdo Cruz, não que ele esteja caquético, não, eu queria que esteja numa situação completamente oposta a isso aí. O cara sabe muito bem do que eu falo. Quando ele manifestou a sua veia fascista pra cima do pessoal, o pessoal que tá espontaneamente fazendo uma zoação, né, em protesto a um governo merda, a medidas merda, né, tipo o quê? Taxação de compras internacionais, aí você pega que o DPVAT voltou, aí você pega que tem a reforma da Previdência, inclusive teve gente que se coloca como de direita, que voltou a favor da reforma da Previdência do Haddad. Eu vou passar aqui o vídeo sem mais delongas, olha só. Porque isso aqui é uma coisa profissional. Lógico. Né, tem até algumas fontes do governo falando, tem dinheiro investido, tem gente investindo nisso aqui, é profissional. Mas que é meu contra-ataque? Porque a gente fala o tempo todo de como a esquerda não consegue reagir. O problema não é a direita, a oposição fazer oposição. O problema é o governo não fazer a defesa do governo. Eu acho que é um pouco isso. Esse é o meu recado aqui, Valdo. É, André, eu acho que é humor, né? Como disse o Thomas, e você ir contra isso não é muito fácil. Agora, neste caso, a quantidade de peças produzidas e distribuídas, postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou. É uma coisa profissional. Nessa situação, se você consegue identificar a origem, Eu acho que, no futuro, você precisa regulamentar isso. Porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa. Bom, é claro que o Haddad não vai se curvar por conta disso, não vai ficar ali deprimido por conta disso. Mas esse é um tipo de operação que tem de ser coibida, na minha opinião. Porque se você faz uma campanha dessa, desqualificando uma pessoa, nesta intensidade, e isso tem um custo para aquela pessoa que acaba sendo atingida por isso. E no caso do Ministro da Fazenda, eu tenho uma versão ali, o Eric Reaner e a Lorena, até falaram ali com a turma da equipe econômica, passaram relatos também como passaram para você, não estamos preocupados, mas eu acho que deveria estar preocupado sim, né? Porque, olha, o que o ministro produziu vai exatamente no sentido contrário. Tudo bem, tem a taxação das compinhas. Bom, eu acho que tinha que taxar mesmo. É correto essa taxação. Agora, não dá para ficar não se preocupar com isso. É preciso tentar identificar a origem para coibir, para evitar que futuros ataques sejam feitos. É a minha opinião. Eu acho até que isso tem que ser regulado. Você não pode, de repente, deixar que alguém resolva, por exemplo, fazer uma campanha contra o Thomas. Fala aí, quer destruir a reputação do Thomas. Não vão conseguir, né? Mas tentam. Você tem que descobrir quem está por trás disso. Eu acho que isso é... Quando é só um meme aqui, uma coisinha ali e tal, ok, faz parte do mundo da... Aí não, é algo coordenado, produzido, que custou dinheiro isso aí. Inclusive, estava na Times Square, né, André? Veicularam lá, né? Ô, Valdo, eu concordo geralmente com você, mas dessa vez eu vou discordar, sabe? Não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação. Não tem sentido nenhum. Se for um ataque, uma calúnia, difamação e tal, tudo bem. Agora, esse tipo de coisa, não dá pra controlar, porque senão a gente está perdido. Qualquer coisa, a gente vai controlar. Não, eu entendo a sua posição, meu Valdo, ali no caso do Ministério da Fazenda, mas imagina você fazer um tipo de ação assim contra uma pessoa, né? Tirar sarro de uma pessoa. Mas se não houver calúnia, acusação indevida e tal, o sujeito é público, tem que aceitar. Mas aí vira um bullying, né? Olha só. Pode até tentar descobrir pra processar, mas descobrir pra parar, não, não pode. Eu acho que deveria, porque assim, bom, num ponto extremado, se você faz um bullying contra uma pessoa, essa pessoa pode tomar uma atitude contra ela mesma. Vai pra justiça. Vai pra justiça. Mas eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando, tem que tomar medidas nesse campo. É exatamente isso. O governo entrar na justiça pra acabar com o meme, eu acho que fica até mais ridículo do que aceitar. Mas eu acho que tem duas coisas interessantes nesse episódio. Primeiro é a resposta completamente burocrática, pra dizer o mínimo, da fazenda e do governo. Ah, mas o ministro fez isso, daí começa a bullying points de coisas que o governo fez. Obviamente a resposta pro meme nunca vai ser uma, vou ser bullying points, né? Bom. A segunda, é que parte dessa enxurrada que a gente tá assistindo foi divulgada pela própria esquerda de pessoas dentro do PT que não gostam de verdade. Isso. Que se aproveitaram dessa situação. Que estão adorando. E que estão adorando. E estão adorando porque vem, opa, achamos aqui um lugar pra... Isso é jogo político. E que faz parte do jogo político. Faz parte da entrega política de novo. Faz parte como você tenta fragilizar um ministro que, como a André repetiu, não é só ministro. Com potencial eventual eleitoral pra o pós-Lula. Então, assim, isso aqui que a gente tá assistindo parece, é muito engraçado, tem algumas maravilhosas, mas não é, assim, é algo profissional. É algo que tem um sentido. É uma frente ampla aí. É uma frente ampla. É uma frente ampla. Uma frente ampla. Uma frente ampla do PT. E com uma intenção que eu até diria que pavimenta uma expectativa em relação à reforma do imposto de renda. Com toda certeza. que a Haddad pretende apresentar, continua pretendendo apresentar no ano que vem e que alcança exatamente esse campo que é capaz desse tipo de humor. Porque esse humor não é humor popular. Aí vocês viram? Aí vocês pegam que dentro desse pessoal aí que tá conversando, teve a senhora negra, né? Havia falado que quem necessariamente havia feito esses memes, essas zoações pra cima do maldade, pra cima do governo, haviam sido pessoas da classe média pra cima. Como se o pobre não tivesse condições intelectuais pra fazê-lo também. E ela falou isso aí em pleno 2024. Olha só, vou passar o vídeo também. Olha aqui. Porque esse humor não é humor popular. Não. Esse humor tem uma dose de uma sofisticação. Ele tá endereçado, não é ao... ao beneficiário do Bolsa Família ou quem tá no Cadastro Único. Esse humor é endereçado a setores da classe média, né? Da classe média alta. É a esse grupo que interessa. Sacou? Claro que algumas pessoas poderiam achar que, porra, mas essa senhora aí ela isentou o pobre. E ela isentou o pobre porque eles são importantes pra você ter um governo de esquerda, né? Blá, 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 blá. Ela própria deve ter vindo de origem pobre, né? E tudo. Entretanto, ela também dá a entender de que realmente o pobre não tem condições de protestar contra o governo, né? Dessa forma... Cara, não dá pra você falar que é elaborada, né? Porque qualquer um pode fazer memes. Inclusive, se você pegar por essa seleção aí de memes que tá pipocando, você pega que existem uns que são muito bem feitos mesmo e outros que, né? Teve uma produção um pouquinho mais pobre. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, não dá pra você abarizar como, ah, todo mundo que fez esses memes aí são pessoas da classe média pra cima. Não, cara. Você acha que em pleno 2024 um pobre não pode fazer meme? Um pobre não pode saber do que anda acontecendo? Você acha que pobre não pode fazer compilha internacional? Você acha que pobre não sabe o que é DPVAT? Você acha que pobre não sabe o que é reforma da Previdência? Você acha que o pobre não pode avaliar que o governo tá sendo uma merda pra todo mundo? É? Claro que pode, cara. Ele tem condições pra isso. A condição intelectual dele é tão grande quanto a do pessoal que é da classe média pra cima. E o uso da internet facilita com que as pessoas protestem. Inclusive por conta da internet, cara. Se não fosse a internet, você acha que o Jair Bolsonaro seria presidente? Você acha? Ele fez uma espécie de segunda carreira justamente pela internet, cara. Ele ficou conhecido, ele ficou conhecido justamente pelos memes. você acha que se não fosse o advento dos memes envolvendo o Jair Bolsonaro, né? Acha que ele seria presidente do Brasil em 2018? Claro que não, cara. Claro que não. Provavelmente Jair Bolsonaro continuaria sendo um deputado de muito tempo, né? Inclusive, antes do cara ser presidente, ele já tinha o que? Mais de 20 anos enquanto deputado federal. E prosseguiria com essa aí. Ele e os filhos dele. Até porque antes do cara ser presidente, tanto ele quanto os filhos já tinham, digamos assim, público cativo, certo? Tem gente que já votava neles, né? Então, cara, essa senhora aí, ela até poderia estar, entre aspas, protegendo os pobres, né? Certo? Mas, de outro lado, ela tá taxando os mesmos pobres como burros, como incapazes. Sacou? O brasileiro tem condições plenas de protestar contra o governo das formas mais variadas possíveis. Você acha que você fazer um meme zoando algum político, isso aí, necessariamente, poderia ser igualado como dar um soco na cara dele? Ou então, xingar ele? É claro que não. xingar ele que eu tô falando pessoalmente, claro que não. Então, pra encerrar esse papo, por um momento, eu até pensei assim que, porra, cara, como esse boom de memes veio que praticamente quase tudo ao mesmo tempo, né? Talvez poderia ser orquestrado. não, cara, não, cara, eu conheci algumas pessoas pela internet que fizeram memes espontaneamente, cara. Ah, mas mesmo assim elas poderiam ter seguido esse boom e tendo feito o seu meme. Cara, mas não foi uma, não foram uma ou duas pessoas, foram diversas pessoas que com certeza, com certeza também fizeram memes. Não dá pra você falar que tudo isso foi orquestrado ou então até mesmo que metade dessas coisas aí haviam sido, né, orquestrados. Não dá pra você provar isso aí, cara. Então, fica aí o protesto pra cima do Fernando Haddad, que como eu havia falado no começo, cara, já tinha o posto de pior prefeito da cidade de São Paulo, pior de todos eles, né, e agora tá com certeza arriscado a pegar o posto de pior ministro da Fazenda que o Brasil já teve. Então, chupe essa manga aí, cara. Ah, sim, antes de acabar o vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a ação de alguns oportunistas, né, tipo o que acontece com o Kim Kataguiri do MBL, né, gente que viu essa profusão de memes aí contra o governo, contra o Haddad, e resolveu aparecer em cima, resolveu se colocar como mais um dos revoltados. O Kim Kataguiri, lá no seu perfil no Ex, havia postado lá uma tweet, né, pra que as pessoas enfiassem memes e tudo, certo? Mas, enfim, cara, o cara havia sido, né, um dos votantes da reforma da Previdência do próprio Haddad. Ele havia ajudado esse governo de merda, né, ele havia auxiliado esse governo de merda, se bem que eu já havia falado aqui no canal também que existem alguns membros do próprio MBL que, hoje em dia, e até pra, ah, o cara que é um carguinho, e tudo mais, esse pessoal sempre tá afim de poder, sempre tá afim de dinheiro, tá pagando de direitista pra justamente pegar bolsonarista desavisado. É o tipo que acontece também com a Amanda Vetorazo. Não é porque a pessoa tá falando contra o PT, né, em certo ponto, e tudo mais, que ela é, ela é da direita. Eu não tô nem falando no caso dela ser bolsonarista, não. O cara não é da direita. Infelizmente, o Kim tá fazendo esse tipo de estratégia aí pra justamente pegar o pessoal que é da direita, que está desavisado, que não sabe o que eles fizeram no verão passado, que não acompanha o pessoal do MBL, não acompanha a quantidade de merda que esse pessoal fez, especialmente na época da pandemia, contra o governo Bolsonaro. Sacou? Então é tudo, é tudo sede de poder, cara, é tudo sede de dinheiro. É, então agora pra encerrar de fato, você que é da direita, você que é bolsonarista, cara, você não caia nessa aí. Não caia nessa. Porque esse pessoal quer te usar, se bem que em alguns casos seria usar de novo, né? Esse pessoal quer te usar pra se manter lá em cima pra ter poder, pra ter dinheiro? E aí e aí e aí Se inscreva no canal.